Como acreditar que era inocente O teu olhar envolvente em minha direção É nesse olhar que eu me apelo Mas satisfaz teu ego Você me dizer que não E na hora do amor Você põe o pé atrás Faz cinema e quer cartaz Que aliás eu te dou Eu me dou até demais Você finge que tanto faz Lorena, Lorena louca Boca de carlinho Me deixa louco Faz pouco de mim Mas nunca me deixa Eu não deixo queixar Se você deseja Estou sempre afim Curte o meu perfume Morre de ciúme Mas só não assume E vai ser um pra mim Lorena, Lorena louca Boca de carlinho Me deixa louco Faz pouco de mim Mas nunca me deixa Eu não despejo Se você deseja Estou sempre afim Curte o meu perfume Morre de ciúme Mas só não assume E vai ser um pra mim Como acreditar que era inocente O teu olhar envolvente Em minha direção É nesse olhar Que eu me apelo Mas satisfaz teu ego Você me dizer que não E na hora do amor Você põe o pé atrás Faz cinema e quer cartaz Que aliás eu te dou Eu me dou até demais Você finge que tanto Faz Lorena Lorena, Lorena louca Boca de carlinho Me deixa louco Faz pouco de mim Mas nunca me deixa Eu não deixo queixar Se você deseja Estou sempre afim Curte o meu perfume Morre de ciúme Mas só não assume Que nasceu pra mim Lorena, Lorena louca Boca de carlinho Me deixa louco Faz pouco de mim Mas nunca me deixa Eu não deixo queixar Se você deseja Estou sempre afim Curte o meu perfume Morre de ciúme Mas só não assume Que nasceu pra mim E nasceu pra mim Olha lá Olha lá Olha lá E nasceu pra mim E nasceu pra mim E nasceu pra mim